Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera e vamos a mais um vídeo galera, o novo jogo do bolão, como assim? Novo jogo do bolão? Galera, não sei quem copiou quem, eu sei que eu achei esse jogo aqui ó mitoses na Steam e é de graça velho, a melhor coisa que é de graça e também não temos aqueles probleminhas de travamento igual temos no agário por exemplo, pera aí tá faltando uma coisa aqui velho, tá faltando uma coisa aqui galera, agora sim velho, agora é o jogo do bolão, galera seguinte, mitoses, de graça na Steam só entra lá e vai baixar, mitoses, tá? Na verdade na Steam lá ele vai tá mitos.is, the game, é um negócio assim, vai tá aí na descrição né, vai tá aí o nome do jogo aí no vídeo, galera seguinte, vamos lá, vamos conhecer o jogo, eu já joguei um pouco na verdade, eu já tô level 6, interessante galera, a gente ganha level mano, no jogo, eu achei muito da hora, eu não sei se o áudio da música tá muito alta, eu acho que tá muito alto velho, será que eu consigo me esconder aqui, mexer no áudio? Tá muito alto não velho, tá bom, é o jogo do bolão, é o jogo do cavacão, é o jogo do carecão, jogo do bolão? Mano, a música, mano fala a verdade, o rato é foda né velho, eu acho que ninguém conhece mais esse jogo aqui, por exemplo, o agário como agário velho, e agora ninguém vai conhecer também esse mitoses aqui como mitoses, vai ser o jogo do bolão velho, não vai ter jeito, já era, e é muito legal velho, o jogo é bem legal, ele, ele não tem, ó, eu tava tendo uma certa dificuldade galera com esse jogo no Google Chrome por exemplo, ele travava muito pra mim, muito cara, no Opera ele já travava menos né, bem menos do que, do que tava travando no Google Chrome, eu sei que aquelas moedas ali nos ajudam a subir de rank velho, a subir de, é, é, subi no rank ali, eu tô level, subi o level na verdade, as moedas ajudam bastante a subir o level, galera eu não sei ainda como liberar as skins, não tenho nem noção como é que libera as skins ainda, não sei se as skins, é, tem que ser compradas, eu não duvido nada se tiver que ser comprado, porque cara, eu vou te comer cara, não, não vou, não consegui comer o cara, ele parou ali velho, ah, você é ousado né velho, e os comandos galera, são todos no, no mouse, eu posso até tirar a mão do teclado, tô com a mão no teclado no vício né, no, no, no costume do, do agário, cara, tem uma moedinha ali cara, eu quero pegar aquela moedinha, não, não vou comer a moedinha, não vou pegar a moedinha, porque o cara ali falou que vai comer eu, e galera, tem também pra iPhone e Android, velho, então fica ligado aí, se eu não me engano, dá pra interagir com as plataformas, mesmo eu no PC, e vocês, é, no, olha o Mr. Bean, viado, que da hora, vamos comer o Mr. Bean? Ah Mr. Bean, ah Mr. Bean, não, vamos correr com o Mr. Bean, vai ficar grande ali, viado, fica ligeiro, eu já tô em quinto velho, já tô em quinto cara, vamos aqui cara, você se deu mal agora, você se deu mal, puta que pariu, deu muito ruim agora, que merda velho, e pra se separar galera, é os dois botões juntos, dois botões juntos, do, do, do mouse, pra, pra dar alimento ali ó, pra dar aquela, fortalecida com os caras, é só, opa, boa velho, boa, ai, 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 plataformas tá ligado galera entre entre e entre o tablet o PC o celular e o PC por exemplo mas eu vi que há essa possibilidade de se baixar né em no celular ou no tablet deve ser muito louco isso aí cara e vocês podem notar que o jogo quase não trava galera como né acontece nos navegadores ó tô em sétima ali já velho eu tô bem feliz cara eu estou bem feliz vamos comer aqui o Mr. Bean não não o maldito filha da que ódio velho o cara vai acabar a tela velho apesar que eu vou descer aqui ó ai ele tá se fortalecendo ali ó eu vou comer esse dele aqui ó viado ó agora agora deu ruim para tu viado Ah mano o cara é ligeiro viado vocês viram né galera mano tem que ser muito ligeiro no bagulho velho o cara tava alimentando a bolinha ali para sair e comer brazado e fugir de nós velho também sexto galera não tem pretensão nenhuma aqui de mostrar nada só de mostrar o jogo mesmo espero que vocês gostem lembrando que o jogo é grátis velho vai ser bem bacana para jogar isso aqui em live cara confesso que eu tô bem ansioso velho para poder jogar isso com vocês mano eu espero que vocês se divirtam como eu estou me divertindo aqui velho porque por velho o jogo não trava cara e ele não trava mano e eu queria agradecer também galera aproveitar que agradecer o apoio de todos aí que tô tendo nas lives nos vídeos esse vídeo aqui já tá merecendo o seu like então já vai deixando o like aí e espero poder muito jogar isso aqui em live vamos ver se essa semana ainda eu faço mais uma live e a gente possa se divertir jogando o novo jogo do bolão mano caralho eu tô em sexto mano eu acho que tá na hora de tentar começar a comer alguém velho não velho que que eu fiz mano nossa eu dei molinha agora velho apertei duas vezes a bolinha o bagulho do mouse e eu ia dar eu ia eu ia passar um pouco de de comida para aquele para aquela outra bola mas deu errado velho deu ruim cara é bom galera tem outros modos de jogo aqui é você pode entrar em times time amarelo time verde time vermelho se eu não me engano né no outro vídeo eu mostro para vocês caralho velho tomei no cu velho eu tava indo tão bem cara eu me empolguei mano é a música velho jogo do bolão mano essa música é contagiante né velho e eu achei ela no site galera tem um site onde ela é disponibilizado e tem várias outras músicas eu vou deixar o link aí na descrição mano eu achei bem legal velho bem legal mesmo porque são músicas sem copyright galera seguinte esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado jogo novo jogo de graça pode ser jogado no PC no notebook no tablet no celular vai ser um jogo que a gente vai usar bastante em Live eu acredito que vamos ter uma boa diversão com esse jogo espero que vocês tenham gostado espero poder contar com seu like favorito nesse vídeo para me dar aquela força e eu vou ficar aqui jogando cara vou ficar aqui me divertindo um pouquinho beleza galera muito obrigado apoio de todos e falou